Está aberta uma consulta pública para recebimento de contribuições sobre o processo de escolha de novos membros do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação, EBC. Poderão participar pessoas físicas e entidades da sociedade civil, mediante algumas condições descritas no edital. O prazo para envio de sugestões acaba no dia 20 de fevereiro. Os procedimentos da consulta podem ser acessados em conselhocurador.ebc.com.br.